Chegando a hora, sábado começa a Copa do Nordeste para o futebol cearense. Fortaleza entra em campo lá no Barradão contra a equipe do Vitória da Bahia. Esse jogo tem transmissão, claro, aqui na Terra da Jangadeira. Sábado, 4 da tarde, Vitória e Fortaleza. A gente ao longo da semana vai trazer todas as informações também do adversário do Tricolor. Fortaleza se preparando. A equipe do Vitória também é atividade. O Campeonato Baiano vai disputar apenas com o Sub-23. Estão priorizando totalmente a Copa do Nordeste. Priorizando o Nordestão para voltar a vencer a Copa do Nordeste. Vitória que é o maior campeão do torneio. Quatro títulos, tetracampeão da Copa do Nordeste. E começa hoje o Nordestão e a Taça já começou o seu tour. A Orelhuda está em Imperatriz, no Maranhão. Onde o Imperatriz recebe hoje na abertura do Nordestão a equipe do CRB. A Taça chega à Fortaleza no dia 1º. Aliás, no dia 28 e no dia 1º ela será exibida na Arena Caixa. Não, ela vem aqui nos fazer uma visita também. E o dia 1º, claro, obviamente, é o clássico rei. Dá uma passada aqui. Dá uma passada por aqui. A Taça e também a bola, a asa branca. A bola oficial da Copa do Nordeste. Você vai também poder acompanhar o tour da Taça. O tour da Taça da Copa do Nordeste aqui na tela da Jangadeiro. E a gente vai estar sempre de olho nessa cobiçada Taça, no cobiçado troféu. Galera já em Imperatriz. O cavalo de aço já garantido presença na estreia do Nordestão. E o Nordestão começando hoje, mas como eu falei, para os times cearenses no fim de semana. O Fortaleza está nessa contagem regressiva, né? Vai ter ainda viagem, então vai ter que se encerrar antes da sexta-feira as suas atividades aqui em Fortaleza. E o Tricolor estreia sábado contra o Vitória, lá no Barradão. E você vai acompanhar a estreia do Fortaleza na Copa do Nordeste e também na temporada 2020, aqui na tela da Jangadeiro. Depois de duas semanas de treino, começou a terceira. Mas dessa vez, tem jogo vindo aí. O primeiro do ano. A gente já estava pedindo já faz tempo, né? Se fosse no primeiro dia da apresentação, a gente já queria jogar, né? Então agora é parte boa, que agora é mais questão tática. A gente já está bem fisicamente. Sabemos que vai ser um jogo dificílimo no sábado. Mas a gente está preparado, né? A gente está já treinando bem, o grupo já preparado. Como se sabe, é bom, é importante começar o ano com vitória. Então, sábado tem vitória. É, Fortaleza e vitória em Salvador. Começar o ano com vitória é importantíssimo, né? Então, o Fortaleza já está garantido, né? Para começar o ano com vitória. Ah, sim, com certeza. A gente tem que começar o ano bem, né? Com vitória. Quanto vitória, sim. A gente sabe que vai ser um jogo difícil lá. Sou muito forte dentro de casa. Quase uma coisa é certa, né? Com vitória vai ser. Mas espero que a gente consiga, né? O triunfo e espero que esses três pontos aí vai dar uma mancada já para nós. Já entra de igual para igual para todo mundo. Ano passado, o Fortaleza foi o campeão da Copa do Nordeste e começou aquela trajetória fora de casa. Venceu o Náutico por 3 a 1. A trajetória 2020 também começa fora de casa. E aí fica a pergunta. Se começa igual, termina igual? Eu espero, né? Ano passado a gente estreou contra o Náutico fora, né? Sendo com vitória, eu espero que aconteça o mesmo. A era dos treinos fechados começou. Nada de filmar as atividades agora que os jogos vão começar. O Fortaleza viaja na sexta-feira para Salvador. Sábado, às 4 da tarde, com transmissão da TV Jogadeiro, tem Fortaleza e vitória. E depois de muita pré-temporada, o Tricolor está há 5 dias e começaram os jogos. É, e nas redes sociais, a galera falando demais, torcedor do Fortaleza, torcedor do Ceará também, todo mundo ansioso demais. O torcedor do Ceará até que teve esse momento, né? De proximidade, né? De reencontrar aquele jogo treino. Exatamente, lá contra o time do Sua Festa. O Fortaleza não, né? Ontem, inclusive, o Fortaleza fez um jogo treino, uma atividade diferente de um treino normal, contra o Zezé Ervas do Calcói, venceu por 7 a 0. Então, o Fortaleza vai estrear mesmo na Copa do Nordeste. O reencontro com o seu torcedor será sábado e você vai acompanhar. Se você não for a Salvador, vai poder acompanhar junto com a gente aqui na Jangadinha. Nesses três anos de Rogério sendo o Fortaleza, só no primeiro que teve um amistoso antes. Amistoso aberto, foi aquele amistoso contra o Gama, lá em Brasília. Lembra do primeiro ano dele. Inclusive, com o Gustavo fazendo gol, tudo. Teve até no primeiro ano também, um jogo treino contra o Juazeiro. Mas é aquela coisa fechada no CT, ninguém via. Foi até quando o Fortaleza, o Rogério faz algumas observações. E aí é o padrão. Fez de novo agora contra o Calcói, um jogo treino ali fechado, apenas para consumo interno, vamos falar assim. Não uma apresentação para a equipe, né? Aliás, o primeiro encontro do torcedor do Fortaleza, praticamente com o time, vai ser mesmo já no Clássico Rei, né? Na segunda rodada da Copa do Nordeste, em que o Fortaleza é o mandante do jogo. Essa partida é interessante, né? Porque hoje todo mundo conhece todo mundo, certo? Todo mundo estuda os adversários de todo jeito, para tentar saber uma melhor formação. Só que você não tem como, ao mesmo tempo que a gente falou aqui do Ceará ontem, o Vitória contratou 11 jogadores. Fez uma reformulação quase que completa no seu elenco. O Geninho ainda permanece como treinador, mas agora num contexto diferente. Agora ele pode trabalhar a equipe que ele quer para formar o Vitória 2020. Naquele momento que ele assumiu a Série B, era um Vitória com a corda no pescoço, correndo um risco iminente de queda para a Série C. Então, qualquer coisa que você tenha do Vitória de 2019, não tem muito contexto para a gente avaliar o que pode ser feito, o que será o adversário do Fortaleza no jogo de sábado. O que a gente sabe é que é uma equipe com muita tradição, que vive um dos seus piores momentos administrativamente falando, né? Teve até a volta do Paulo Carneiro lá, o comando, mas vive crise financeira, não pagou o décimo terceiro. Mas tem jogadores experientíssimos, né? Chegou, já é São Magrão, por exemplo, chegou agora. Não é um super craque, mas é um cara acostumadíssimo a pressões. Torce Júlio Viçosa. Então, é um adversário que... O Ramos, né? Maurício Ramos, é um adversário que tem lá suas qualidades num proeril de reconstrução. Contra o Fortaleza, é um grupo formado que precisa de alguns reforços, mas que procura mais uma afirmação, provar que a temporada do ano passado não foi um cometa, né? É resultado de um trabalho, tanto de diretoria como de comissão técnica e desse grupo de jogadores muito consistente desde que o Rogério chegou. Do outro lado, um time totalmente em reconstrução, tentando sair de uma série B, começando a temporada e defendendo o que quer ou não. Um defendendo o atual campeonato, o atual campeão, e o outro defendendo a primazia de ser o grande campeão da competição. Acho que a gente não podia começar com um jogo tão legal, a Copa do Nordeste aqui na TV Jogadeiro. A Copa do Nordeste aqui na TV Jogadeiro.